No fim da segunda semana de emissão do programa da Cristina na Avena da SIC, não poderíamos deixar de analisar os lookais que a apresentadora escolheu usar nos direitos. Porém, se por um lado temos Cristina Ferreira na SIC, do outro lado, que é como quem diz, no canal seguinte a TV está a Maria Sercara Gomes, também ela pronta a arrasar no que toca ao estilo. Hoje mostramos-lhe os lookais que as duas apresentadoras, que disputam a remida guerra pelas audiências em Brasica e até daí, escolheram para abrilhantar as manhãs de televisão portuguesa. Confira a galeria e seja vó.